Música Sacremos no hino de estrelas e flores Num canto sublime de glórias de luz As festas pelos livros, ventes levadores Se elevam nas tebras gigantes da cruz Música Quebram-se, infernias, cadeias Rojam-a, o gelas do chão Torporam-se, epopeias Fuja a luz da redenção Quebram-se, infernias, cadeias Rojam-a, o gelas do chão Torporam-se, epopeias Fuja a luz da redenção Música O povo que é grande Mas não vem daquilo Que nunca a justiça Eu direito calcou Com flores e festas Deu vida ao nártimo Com flores, festas e flores O trono esmagou Música Dentro o céu de um lado escravo E nesta grande nação É cada homem, um bravo Cada bravo, um cidadão Tempo só de um lado escravo E nesta grande nação É cada homem, um bravo Cada bravo, um cidadão É cada homem, um cidadão E nesta grande nação